Vamos lá? Pois tudo aquilo que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão e minha mãe. Para adivinicar o seu amor pela humildade, Deus Pai enriu o seu mundo e o seu potencial mais ser humano. O Eterno me rompeu no tempo em que ele morava no centro de uma família. Para ser membro da sua família é necessário fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que em todos se reconheçam como irmãos. Vim a paz, a confortem e tenham reconhecido a sua dignidade. Fazer memória do nascimento de Jesus é uma oportunidade excelente para re-descobrir a família como o dom que Deus paga. Este levinho foi elaborado com o objetivo de facilitar esta linda escolha. Que a oração em família e com muitas famílias possa ajudar mais e mais pessoas a fazerem a experiência do amor divino que se manifesta no aconchego do lado. Fazer memória do céu. Num final de uma linda celebração. Deus nos abençoe. Vamos encerrar nossa campanha com a harmonia que vem do dentro do coração. Neste tempo do advento contemplamos a Sagrada Família no presente. Que sou a sua proteção como celebrar a festa do canal. Cantemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu Cristo. A louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu Cristo. Amém. 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 A nona e última vela, vai a novena encerrar, mas na nossa comunidade, Vamos, Jesus, esperar, na liberta tua vida, nós queremos preparar, Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar, Vem, Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar, Se eu vim para escutar, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, Eu quero entender melhor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Glória a Deus, Senhor, que é teu Natal. Porém, o anjo lhe disse, não tem mais, porque, eis, aqui, vos venho anunciar um grande gozo, Que o será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Dami, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E este é o sinal que vou-lhe para conhecer. Achareis um menino, encontro em pangos, e posto em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão numerosa da milícia celestial, Que louvavam a Deus e diziam, Glória a Deus no mais alto dos céus, E paz na terra aos homens de boa vontade. E aconteceu que depois que os anjos se retiraram deles para o céu, Falavam entre si os pastores, e diziam, Passemos até Belém, e vejamos que é isso que sucedeu, Que é o que o Senhor nos mostrou. E foram com grande pressa, e acharam a Maria, a José, E o menino posto em uma manjedoura. E vendo isso, conheceram a verdade do que eles haviam vindo, Acerca deste menino. E todos os que o ouviram se admiravam, E também os que eles haviam referido aos pastores. Entretanto, Maria conservava todas essas coisas, Conferindo lá no fundo do seu coração, Umas com as outras. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, Por tudo que tinha ouvido e visto, Que era conforme ao que se lhes havia vindo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iluminados pela palavra. Como aos pastores, E os pastores, Na vida, no trabalho e no livro, As famílias que vivem no nosso tempo, E também são comunicadas, E são significados na festa do Natal. A família reunida no amor, Pode acolher a chegada do Salvador. A alegria que os anjos se lembram, Anima os pastores, A ir ao encontro, Deixando-lhe entre as suas famílias. Essa mesma alegria, É trazida para as nossas casas, E para o nosso mundo de hoje. A família cristã é um poço de alegria verdadeira. O caminho que os pastores fizeram para chegar onde Jesus estava, Foi percorrido com entusiasmo e esperança. Assim também devemos seguir nossas estrelas no mundo de hoje. Nossas famílias são chamadas a dar um testemunho de perseverança no caminho de Jesus, Mesmo quando se trata de enfrentar dificuldades. Quando os pastores chegaram ao lugar onde estava, A reina a disposição radical de realizar a vontade de Deus. O presépio é uma provocação para esse mundo corrompido, Que eu costumo pelo desperdício. O presépio é uma mensagem profunda e comovente. Nele só vemos a luz que vem de Deus, E sai do interior do coração de uma família especial. Nossas famílias aprendem a missão do presépio, Na medida que procuram espelhar no comportamento, Dentro de casa, O mesmo ambiente que rodeava a Sagrada Família. O Papa Francisco do Natal reza por nós. Queridos irmãos e irmãs, Que hoje o Espírito Santo ilumine os nossos corações, Para podermos reconhecer o menino Jesus, Nasceu em Belém, Da vida de Deus.